Mas nos seis primeiros jogos da equipe no campeonato foram... A Pan City foi um exemplo. Eu vou citar e eu vou acabar esse... Bola boa. Somos o AMC Networks Latin America. Hi Latin America. Programa... E o nosso aspirador que é famoso, né? O aspirador robô da Eleve, olha. Ele é pra 100... As 2h40... O ônus mais cedo é 40... Arroba Tató Lagonda sou eu. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. No Instagram. É. Puxa aí. Já tá escorrendo. Tem que ir lá no Gilmar pra pintar. A pinta boa. Quem quiser deixar o cabelo preto, tá Instagram na terra. Quando você tá numa equipe ruim de Fórmula 1, você tá andando lá atrás, mas você tá se comparando com o seu companheiro de equipe e tá todo mundo olhando. Então, de repente, falou... Guilherme, ele quer... Referindo constantemente à quantidade de dinheiro que eles gastaram. Na verdade, foram... Eu acho que é tipo assim... As vezes não dá. As vezes o viúvo fala, ai, ninguém fala pra nós. Mas as vezes não dá pra fazer uma palestra só pra viúvos, né? Porque é uma parte da sociedade que não é a grande parte. Então a gente fala de maneira mais geral. Mas eu tenho um respeito por você que é viúvo, viúva. As vezes viveu a vida inteira com aquela mulher. Com aquele homem. De repente fica só, né? Você ainda tá vivendo... Pra nada, a vida de um aventureiro é muito difícil. Eles são corajosos demais. Me dar um balão, é? Importante essa bordinha aqui pra fora, por quê? Porque eu quero ter filhos. Não, ao mesmo tempo também... Não, ao mesmo homem. Sempre na defensiva. É suspeito você carregar um poste pra gato. Será que dá pra eu dar uma mijadinha? Não, não dá. É uma perseguição. Ah, esse trem é enorme. Dá tempo pra mijar. Cara, são muitos vagões. Dá tempo pra mijar. Cara, são muitos vagões. Isso. O poder. O poder. É realmente um de nós. Vivemos o maior crescimento da receita. Eu não sei. Tipo, eu não sei como nós conseguimos isso. Mas, basicamente, as pessoas... Essa foi boa. Estamos aí. Deve ser o Rich, mulher. Não tente nenhuma jogada. Escola de teatro. Joga, apostar tudo na linha de frente. Nenhuma... Não sei se... Eu poderia adotar. Porque eu sou adotada e eu... ...de fome. Essas frutinhas não são tão gostosas assim. Tem um sabor cítrico e arenoso. Mesmo assim, comida... Sim, eu peguei o punhado. Tempos Fugiti. Távamos brincando de romanos. Tempos Fugiti. E com essas coroas de lou... ...de sua família. Seu filho, Kurt. ...empresa há quase três décadas. Algo que eu sempre pensei que fosse feito por computador. É isso mesmo. ...tousand dólares. But in su... ...just who I am. ...olha isso. Rápido, chefe... ...ficados. E as invest... ...távamos... 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 ...távamos posicionados. O jogador cometeu um erro técnico. ...no lance do gol. Faz parte do futebol. Só que ele tem a ver nisso uma oportunidade... ...de proteger o jogador. ...proleco. Então também a coisa não vai ser... ...numa conferência oeste fortíssima. Esse é o problema. Então também a coisa não vai ser... ...passo, porque a mais... ...mesa de número 10. ...românia. ...de lado, reposição por Huracán. O aquecimento vai embora o Aslan e entra o 23. O Mar... ...River... ...River queda largo porque... ...no presiona bem. ...grito desaforado de toda a gente de Liverpool. ...los braços... ...para darle mazo que... ...quiso centrar. ...centralizado. ...mira... ...resposta de canto. ...what you need. Plus, you can count on access to a committed team... ...ready to go the extra mile for you. ...in gotinhas de chocolate. ...to a pool of molten... Essa liga é a ganhada. Marcos Escudero. Você tá certa. Por que você é tão inteligente? Inclusive assim. Mais fácil do que eu esperava. Bebida pra todos. Carinho, hein? Nós tivemos um ano. Sofrido. A gente. Me dá uma. Porque realmente o. Eu sou mais quente. Que galera. Fica tão gostoso. Aí o avião subiu e tal. Você sabe onde fica. Isso é. Pra você. Pra você. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Os diapres são, tipo, usadas de toaleta. Eu não usava isso. NÃO CUMPRIU A META Então vira isso, você não pode deixar vir Você não tá Isso não É uma pessoa que tu nunca viu na vida No reality show É um prazer finalmente Eu não sei de esquempatia, ômega Deixa comigo Conquistadores Quero que acontecia aí no povoado Fica calminha aí, seu gerro Jogu, logo assim Leonardo mora em frente ao elevado O que você quer? Quero que me ensine Meu sorriso sincero, é sincero mesmo Eu fico emocionado Eu me arrependi do Junto com a gente Sky você escolhe como Tem dinheiro com a Tem um Skype É Julia E aí E aí E aí Foi daquilo que eu acabei de falar Hoje eu usei um esquema um pouquinho diferente Um pouquinho diferente Movimentação utilizando o corpo todo do cavalo Por favor E aí E aí Não, se isso te deixar melhor, eu também não topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também não topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também não topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também não topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também não topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também topo. Não, se isso te deixar melhor, eu também topo. Não, se isso te deixar melhor. 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 Não, se isso te deixar melhor.